Depois do final de Bela Aventura, você vai rever um grande sucesso. Eu tô grávida, Daniel. Daniel e Clarice, um casal apaixonado. Você quer casar comigo? Tá falando sério? Nunca falei tão sério. Porque a gente sente uma coisa de momento não, é pra vida toda. Eles tinham tudo para ser felizes, mas se tornaram reféns da obsessão de um homem. Eu quero ver se a Clarice vai ficar com ele depois que ele vira um monstro e ficar completamente desfigurado. Prova de amor. De volta nas tardes da Repórter V. Prova de amor, puta! Eu quero dar uma barra nessa!